Amigué, isso aqui é só um gostinho do carnaval, ouro preto Rock'n Roll, samba, mulher, sem briga Minas Gerais Amigué, isso aqui é só sexta-feira, velho Ainda tem um final de semana inteiro Camento, room pra dar ver ae Minas Gerais Ver o meu caso Furia grande Toma de причar Eu mandates tomate Vamos lá, vamos lá. Em frente é quem entrar no barco, tem um que tá cheio de um, então lá, um que já conduz, essa aqui ó, essa aqui ó, tá, aqui tá com o negócio verde no braço, um copo, muito gostosa, ué, ah, só tem manhã gostosa aqui nessa porra, tomaram o cu, aqui ó, tá vendo essa que tá tomando cerveja, passa a mão no cabelo, meio pirrosa, tá as três ele ó, vai tomar cerveja agora, tá vendo, ó daí, já to meio uma rachada essa manhã, vou tomar mais uma, a de verde também me serve, viu, a de ver mais uma rachada, tá vendo, eu sei que mano, eu sei que, eu sei que tipo, eu sei que esse cara eu não vou tirar, eu sei que ele vai fazer, eu sei que vai dar o carro, você vai tar eите, cara, eu sei que esse cara, eu sei que ele vai dar Quase não tem mulher aqui em Ouro Preto, que porra! Quase não tem mulher aqui! Aí, Miguel, isso aqui é Ouro Preto, velho! Quase não tem mulher nessa porra, velho! Você tá casado, mas vocês têm que me levar pra aproveitar! Olha só que vocês estão perdendo! Vamos acirrar, velho! Tá brincando agora! Vamos acirrar!